Então, voltando aqui, eu não tô lembrado onde que muda a senha do... essa senha padrão, né? Se você chegar aqui, colocar no modo manual e botar Disable, Wireless Segurity, olha lá, se você coloca aqui, Disable, você vai botar teu... você vai colocar teu Wi-Fi livre, né? Mas não é isso que eu quero. Ah, era aqui, olha, pô, era aqui, o problema é que... O problema é que essa senha gigantesca, ela aparece em código e não dá pra prestar atenção que é onde você tem que botar. Você vem aqui e coloca a senha que você quiser, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aperta Save. Então, você tem que vir aqui, Wireless Segurity, né? O problema é que eu não lembro, eu acho que tava aqui, né? Eu não lembro qual que tava. Enfim, qualquer um que tava aqui, você vem aqui e modifica a senha. Né? Bom, é isso assim, essa parte um pouco mais difícil de acessar, é isso. Só que eu já vou dando essa dica, se você, de vez em quando pode dar um bug, eu não sei se eu posso forçar o bug aqui, cometer um erro e sem salvar, né? Cometer um erro e apertar sem salvar alguma coisa. Não. De vez em quando dá um bug, e aí o roteador para de ser lido, e eu não entendo assim, ele deixa de ler, ele deixa de reconhecer esse roteador, e ele vai pro outro. Assim, são coisas que assim, eu não entendo, sabe? Assim, tudo. Agora, é coisa de informática, sabe? Assim, agora ele tá certinho vendo o meu roteador padrão. Então, amém.